Quando a igreja olha é só vitória, é só vitória Se o inimigo se levanta, a igreja ora Se a doença chega, a igreja ora Se há perseguição, a igreja ora Porque ela sabe que é vitoriosa Se o pecado assola, a igreja ora Se a frieza toma conta, a igreja ora Se querem calar a boca da igreja É aí que ela ora Cadê? Cadê a igreja de oração aqui? Levou-se ela pra cima, só os que é de oração, só os que é de oração Aí! Quando a igreja ora é só vitória, é só vitória Quando a igreja ora é só vitória, é só vitória Quando a igreja ora É só vitória Quando a igreja ora é só vitória, é só vitória Quando a igreja ora é só vitória, é só vitória Quando a igreja ora Escute só! É só vitória Se o inimigo se levanta, a igreja ora Se a doença chega, a igreja ora Se a perseguição, a igreja ora Porque ela sabe que é vitória Se o pecado assola, a igreja ora Se a frieza toma conta, a igreja ora Se querem calar a boca da igreja Aí não! É aí que ela ora Olha só! Mas só pode destruir O que estás a pedir Quando tudo Deixares voltar E essa é uma igreja E essa é uma igreja que não se vende Que não se corrompe E que não se curva o sistema dos homens Mas fazemos parte de uma igreja que se encontra De joelho Oh, 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 oh Obrigado.